Como calcular a largura de um retângulo? Usando área e comprimento. Defina a fórmula para a área de um retângulo. A fórmula é a igual a L. W. Display Style A igual a L. W. Chave que fecha. Onde a Display Style A Representa a área do retângulo. L. Display Style L Representa seu comprimento e W Display Style W Representa sua largura. Este método só funciona se você já tem os valores de área e comprimento. Você também pode ver essa fórmula escrita como A igual a H. W. Display Style A igual a H. W. Chave que fecha. Onde H. Display Style H. Representa a altura do retângulo e é usada substituindo o comprimento. Esses dois termos se referem à mesma medida. Insira os valores de área e comprimento na fórmula. Substituindo as variáveis corretas. Por exemplo, se você quer encontrar a largura de um retângulo que tem uma área de 24 centímetros e 1 comprimento de 8 centímetros. A fórmula será escrita como 24 igual a 8 W Display Style 24 igual a 8 W Descubra o valor de W Descubra o valor de W Display Style W Para fazê-lo, você deve dividir cada lado da equação pelo comprimento. Por exemplo, na equação 24 igual a 8 W Display Style 24 igual a 8 W Você deve dividir cada lado por 8,24 igual a 8 W Display Style 24 igual a 8 W 248 igual a 8 W 8 Display Style Frac 24 8 Igual a Frac 8 W 8 3 igual a W Display Style 3 igual a W Escreva a resposta final e não se esqueça de incluir a unidade de medida Por exemplo, para um retângulo com área de 24 centímetros quadrados Display Style 24 centímetros Acento circunflexo 2 E comprimento igual a 8 centímetros Display Style 8 centímetros A largura seria igual a 3 centímetros Display Style 3 centímetros Usando perímetro e comprimento Aprenda a fórmula para o perímetro de um retângulo A fórmula é P igual a 2 L mais 2 W Display Style P igual a 2 L mais 2 W Onde P Display Style P Representa o perímetro do retângulo L Display Style L Representa seu comprimento E W Display Style W Representa sua largura Tal método só funciona se você já tem os valores de perímetro e comprimento Também se pode encontrar essa fórmula Também se pode encontrar essa fórmula escrita na forma P igual a 2 W mais H Display Style P igual a 2 W mais H Chave que fecha Onde H Display Style H Representa a altura do retângulo e pode substituir o comprimento As variáveis L Display Style L E H Display Style H Se referem a mesma medida e a propriedade Distributiva determina que ambas as fórmulas Embora arranjadas de forma diferente Chegarão ao mesmo resultado Insira na fórmula os valores para perímetro e comprimento Substituindo as variáveis corretas Por exemplo Se estiver tentando calcular a largura de um retângulo com 22 cm de perímetro e 8 cm de comprimento A fórmula será escrita da seguinte maneira 22 igual a 2 8 Mais 2 W Display Style 22 igual a 2 8 Mais 2 W 22 igual a 16 Mais 2 W Display Style 22 igual a 16 Mais 2 W Descubra o valor de W Display Style W Para fazê-lo Você deve subtrair o comprimento de cada lado da equação e dividir o resultado por 2 Por exemplo Na equação 22 igual a 16 mais 2 W Display Style 22 igual a 16 mais 2 W Descubra o valor de W Você subtrairia 16 de cada lado e dividiria o resultado por 2,22 igual a 16 mais 2 W Display Style 22 igual a 16 mais 2 W 6 igual a 2 W Display Style 6 igual a 2 W 62 igual a 62 igual a 2 W 62 igual a 2 W Displace Style Frag 6 2 igual a Frac 2 W 2 W 2 3 igual a W Display Style 3 igual a W Escreva o resultado final e não se esqueça de incluir a unidade de medida Por exemplo Para um retângulo com 22 cm Display Style 22 cm De perímetro e 8 cm Display Style 8 cm De comprimento A largura seria igual a 3 cm Display Style 3 cm Usando diagonal e comprimento Defina a fórmula para a diagonal de um retângulo A fórmula D igual a W2 mais L2 Display Style D igual a SQRT W acento circunflexo 2 Mais L acento circunflexo 2 Onde D Display Style D Representa a diagonal do retângulo L Display Style L Representa seu comprimento E W Display Style W Representa sua largura Este método só funciona se você já tem os valores de diagonal e comprimento Você também pode ver essa fórmula escrita como D igual a W2 Display Style D igual a SQRT W acento circunflexo 2 Onde H Display Style H Representa a altura do retângulo e substitui o comprimento As variáveis L Display Style L E H Display Style H Se referem à mesma medida Insira na fórmula os valores relativos à diagonal e ao comprimento Substituindo as variáveis corretas Por exemplo Se estiver tentando calcular a largura de um retângulo com 5 cm de diagonal e 4 cm de comprimento A fórmula ficará da seguinte maneira 5 igual a W2 mais 4 2 Display Style Ou 5 igual a SQRT W acento circunflexo 2 Mais 4 acento circunflexo 2 Eleve ao quadrado ambos os lados da fórmula Isso é necessário para se livrar da raiz quadrada Facilitando o processo de isolar a variável da largura Por exemplo 5 igual a W2 mais 4 2 Display Style 5 igual a SQRT W acento circunflexo 2 Mais 4 acento circunflexo 2 52 igual a W2 mais 4 2 Display Style 5 acento circunflexo 2 Igual a W acento circunflexo 2 Mais 4 acento circunflexo 2 25 igual a W2 mais 16 Display Style 25 igual a W acento circunflexo 2 Mais 16 Isole a variável W Display Style W Para fazê-lo Você deve subtrair o comprimento ao quadrado de cada lado da equação Por exemplo Por exemplo Na equação 25 igual a 16 mais W2 Display Style 25 igual a 16 mais W acento circunflexo 2 Você subtrair a 16 de cada um dos lados 25 igual a 16 mais W2 Display Style Ou 25 igual a 16 mais W acento circunflexo 2 9 igual a W2 Display Style 9 igual a W acento circunflexo 2 Calcule o valor de W Display Style W Para fazê-lo Você precisa calcular a raiz quadrada de cada lado da equação Por exemplo 9 igual a W2 Display Style SQRT 9 Igual a SQRT W acento circunflexo 2 3 igual a W Display Style 3 igual a W Escreva a sua resposta final e não se esqueça de incluir a unidade de medida Por exemplo Para um retângulo com 5 centímetros Display Style 5 centímetros De diagonal e 4 centímetros Display Style 4 centímetros De comprimento A largura será igual a 3 centímetros Display Style 3 centímetros Usando área ou perímetro e comprimento relativo Defina a fórmula para área ou perímetro de um retângulo A fórmula a ser usada dependerá das medidas que você tenha à disposição Caso a área seja conhecida Use a fórmula de área Caso o perímetro seja conhecido Use a fórmula de perímetro Se você não souber o valor da área ou do perímetro ou Ainda A relação entre comprimento e largura Não será possível usar este método A fórmula de área é a igual a L W Display Style A igual a L W Chave que fecha A fórmula de ponto A fórmula de perímetro é P igual a 2L mais 2W Display Style P igual a 2L mais 2W Por exemplo Você talvez saiba que a área de um retângulo é igual a 24 centímetros quadrados Sendo possível usar a fórmula de área Expresse a relação entre comprimento e largura em termos do que é igual a L Display Style L Essa relação pode ser dada pela afirmação de quantas vezes uma lado é maior do que o outro ou Ainda Quantas unidades a mais ou menos ele tem Por exemplo Você talvez saiba que o comprimento tem 5 centímetros a mais do que a largura Logo A expressão para a largura será L igual a W mais 5 Display Style L igual a W mais 5 Substitua a variável L Display Style L Na fórmula de área Ou perímetro Com a expressão para o comprimento Agora A fórmula deve conter apenas a variável W Display Style Ou seja Você poderá calcular a largura Por exemplo Se você sabe que a área tem 24 centímetros quadrados E que L igual a W mais 5 Display Style L igual a W mais 5 A fórmula ficará da seguinte maneira A igual a L W Display Style A igual a L W 24 Igual a W mais 5 W Display Style 24 Igual a W mais 5 W Chave que fecha Ponto Simplifique a equação A equação simplificada pode tomar várias formas Dependendo da relação entre comprimento e largura e Ainda De você estar trabalhando com área ou perímetro Pense em como deixar a equação de modo a calcular W Display Style Display Style W Da forma mais simples possível Por exemplo Você pode simplificar 24 igual a W mais 5 W Display Style 24 igual a W mais 5 W Para 0 igual a W 2 mais 5 W menos 24 Display Style W 0 igual a W acento circunflexo 2 Mais 5 W 24 Calcule W Display Style W Mais uma vez A forma de fazê-lo dependerá da equação simplificada Use as regras básicas de álgebra e geometria para realizar tal cálculo Você talvez precise usar adição ou divisão para solucionar o problema ou Ainda Tenha que fatorar uma equação quadrática ou usar a fórmula quadrática Por exemplo 0 igual a W 2 mais 5 W menos 24 Display Style 0 igual a W acento circunflexo 2 W mais 5 W 24 Pode ser fatorada como se segue 0 igual a W 2 mais 5 W menos 24 Display Style 0 igual a W acento circunflexo 2 Mais 5 W 24 0 igual a W mais 8 W menos 3 Display Style 0 igual a W mais 8 W 3 A seguir Você terá duas soluções possíveis para W Display Style W W igual a 3 Display Style W igual a 3 Ou W igual a menos 8 Display Style W igual a menos 8 Como não é possível que um retângulo tenha uma largura negativa Pode-se eliminar o valor menos 8 Desse modo A sua solução será W igual a 3 Display Style W igual a 3 3 2 2 2 Obrigado.